Música Começa mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Nesta edição vamos conversar com Moacir Albuquerque, que é o comodoro do Yacht Club Pajussara. Nosso assunto naturalmente é carnaval. Vamos conversar também sobre carnaval com o Edberto Ticenelli, que é diretor da Liga Carnavalesca de Maceió. E por fim, vamos conversar com o jornalista, escritor e cineasta Jorge Oliveira. Até já. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público, Ienaspe. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. A gente começa a seleção de conjuntura falando sobre carnaval. Vamos começar falando sobre carnaval de clube nacional, o chamado pré-carnaval na realidade. Quem está aqui conosco para essa primeira entrevista é Moacir Albuquerque, ele que é comodoro do Yate Clube Pajussara. Moacir, bem-vindo aqui à nossa conjuntura mais uma vez. Bem, quais são os atativos de vocês lá no Yate Clube Pajussara para essa festa que vocês fazem tradicionalmente há muitos anos, o chamado baile verde-branco? Olha, Flávio, o verde-branco do Yate já é uma tradição, né? A gente procura sempre seguir o que eram os grandes carnavais do Yate, onde na época eram contratadas as orquestras para tocar 11 bares de carnaval. A começar pelo Réveillon, mais quatro pré-carnavalescas, quatro noites durante o carnaval e duas tardes. Quer dizer, a orquestra era contratada já com antecedência, seis meses com antecedência, para a gente poder, pagando aos poucos a orquestra, e o conjunto de samba, na época era o Chiquitinho ou o Cuca Samba, que era o que brilhantava os dois clubes mais concorridos de Maceió. E a gente procura fazer a mesma coisa esses últimos anos que nós viemos à frente fazendo o verde-branco. Por quê? O Yate, como mantém um calendário social, durante o ano ele mantém um calendário social, a partir do ano, quando começa a festa do aniversário do clube, você parece com antigamente que você tinha condições de, da sua casa à tarde, tirar uma cadeira, botar na calçada e conversar com o vizinho. É o que acontece no Yate. Você já sabe quem está ao seu lado. É interessante quando o cara quer comprar uma mesa no Yate e foi vendida a mesa dele, que ele gosta de ficar, muitas vezes nem vai, porque já sabe quem é. Você sabe quem está ao seu lado direito, sabe quem está na frente. Quer dizer, existe aquele grupo que permanentemente vão à festa do Yate e gostam de ficar naquele local. Eu, particularmente, sou suspeito porque eu só fico no lugar que eu fico com a mesa número 5. Mas, e a festa está confirmada dia 27, não é isso? Dia 27. O que é que tem de atração? Quem é que vai tocar? Nós vamos trazer o samba sim, a comandante do Neco, né? É um samba que vem tocando no Yate há muito tempo. Sempre a gente faz uma avaliação com a sociedade e procura, saber daquele sócio mais íntimo e da diretoria do conselho, que se realmente correspondeu, deixou de corresponder o que tocou no ano anterior. E, mais uma vez, a gente deu a oportunidade, mais uma vez, o Neco volta a tocar este ano, no Verde e Branco, e a banda Só Emoções, de Freio, de Pernambuco, que já vem tocando com a gente há muitos anos. Eu até quero aproveitar a oportunidade e dizer que não é falta de prestigiar os músicos da nossa casa. É porque, como o Yate é um clube social e ele não vê o lucro em si, ele pensa realmente em atender os associados e associados da Lagoa, eles estão vindo aqui a um preço mais barato. Porque são músicos com som, com iluminação, com tudo, em toda estrutura, e é quase a metade do preço, certo? Porque ele já mantém um calendário muito grande de freio em Pernambuco. E, como fizemos amizade com o Maestro Bitonho, ele já vem muitas vezes mais pela amizade e fica com a gente, brinca, vem um dia antes. E, assim, é bom porque tanto é bom para ele, que ele vende o mercado dele, que vende outro mercado, e também a gente tem a oportunidade de trazer uma atração que é de Pernambuco, que é Senhora do Freio. E quanto é que está custando a mesa? A mesa para sócios custa R$ 300,00 e para não sócios R$ 400,00 e você pode usar o cartão de crédito pagando duas vezes. Bom, assim, agora o carnaval já está falado, o pré-carnaval. Aliás, carnaval vai ter não no Yate? Não, não vamos fazer carnaval. Mais uma vez, a gente está tentando, este ano, junto da Liga, também faço parte da Liga dos blocos de Maceió, a gente tentar realmente, só o Carlito, que está conseguindo botar o bloco dele no carnaval. Mas a tendência, Flávio, eu digo a você pela experiência que eu tenho esses anos todinho, a tendência é voltar ao carnaval de Maceió. Até porque essa mania de querer fazer essa cidade de Maceió uma cidade dormitória, que o pessoal vem aqui para dormir, eu não acredito nisso, não. Porque no Yate, a gente libera, por intermédio dos hotéis, muitos turistas brincam também na pré-carnavalesa. E você vê, quando está, a exemplo da abertura do carnaval do Ederson Lopes, a quantidade de turistas brincando no carnaval. Quer dizer, quem quer descansar, não vem para Maceió, para Maceió não é lugar, no meu entender, lugar de dormir, é lugar para se conhecer essa bela cidade e aproveitar o carnaval. Bom, agora falar do Yate Clube Pajussara em si. É aquele projeto de um novo Yate Clube Pajussara. Como é que está? Flávio, já era para ter começado, este ano era para não ter carnaval no Yate ou ter o carnaval num salão novo. O problema é o seguinte, você sabe muito bem que para você administrar um clube daquele composto de 35 diretores e conselheiros, cada um com opinião. O povo do arquiteto que fez de planta e que desmanchou não está no gibi. É como na sua casa, você quer fazer uma reforma, se você tem uma opinião, você tem outra. Só é você, esposo, os filhos, eles dão um pitaco. Você imagine, 35 pessoas, fora as esposas por trás também, futucando. E o povo fazia uma planta, não, assim não, tem que ser assim. E isso passou o tempo todo. Depois de toda essa parte, que a gente foi obrigado a mandar todo mundo assinar a planta, dizendo que agora não modificavam, teve essa ideia, começou a fazer o trabalho burocrático. Aí você tem o estudo solo, você enfrenta o mar e vai ter o primeiro piso, vai ter subsolo, já começou a ser feito isso, entendeu? A construtora em si vai ser um hotel com 280 apartamentos, já tem os investidores que estão resolvendo isso. Nós tínhamos o problema do PTU que, graças a Deus, está sendo sanado. O depo era muito grande e eu estive no seu programa, na época do prefeito, e disse no seu programa que eu não tinha interesse em vender o IAT. E o prefeito de São Almeida disse assim, dos poucos programas que eu assisto, é do Flávio Gomes de Barro. Obrigado. O C. São Almeida disse isso e, graças a Deus, ele voltou atrás e não houve mais aquele problema do IAT, o IPTU, ele foi muito sensível naquela época e, graças a Deus, a gente continuou. Só que agora, este ano, você sabe, mês de dezembro é o mês de Férias da Construtora, mas o Brasil inteiro só funciona depois de Carnaval e, depois de Carnaval, a gente vai continuar dando o nosso trabalho burocrático, mas, se Deus quiser, até o meio do ano a gente começa a demolição do nosso clube e a construção do novo clube. Mas, assim, para encerrar, voltando ainda ao Carnaval, como é que as pessoas que estão nos assistindo que possam se interessar para essa festa do dia 27? Nós temos a Secretaria Aberta do IAT para o Pai Sara, você pode ligar para 3231-8877. A gente não vende individual separadamente, não é querer ser melhor do que ninguém, porque a gente continua com a mentalidade da festa do IAT, do clube tem que ser realmente restrito às pessoas que a gente conhece. A gente não abre você comprar individual. Você pode comprar uma mesa, às vezes você compra uma mesa e precisa de uma cadeira, a gente vende individual para colocar na sua mesa. Mas, fora disso, sempre não vende, mas as mesas vão lá e estamos abertos para a sociedade adaguana. O turístico que aqui esteja presente, por exemplo, vai do hotel que a gente procura uma referência para recebê-lo, para fazer uma festa tranquila e o clube tem que ser a continuação do nosso lar. E é por isso que o IAT está vivo até hoje. Ok. Vamos agora ao intervalo e a gente volta daqui a pouco ainda nesta edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. E mais se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã, eu não voltei atrás, eu já bebi demais, faça o que sempre fez, não me atenta nenhuma vez. Mas se o seu telefone tocar, lá pras três ou quatro da manhã, eu não voltei atrás... Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até dez. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo! O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. A felicidade acendeu em Maceió, pelas ruas dá pra ver. A cidade se encher de orgulho e alegria. As praças com mais vida, as vidas com mais graça, de noite e de dia. A felicidade é todo mundo ter direito de fazer acontecer. A cidade aqui não para, tá bonito de se ver, tá melhor pra se viver. O trabalho cresce, a cidade se renova. A cidade se renova, feliz ano novo, feliz, feliz Maceió nova. O trabalho cresce, a cidade se renova. Feliz ano novo, feliz, feliz Maceió nova. Prefeitura de Maceió. Voltamos com o Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco a gente vai conversar com o jornalista alagoano Jorge Oliveira. Ele que além de jornalista é também escritor e cineasta. A gente vai falar sobre o seu trabalho daqui a pouco. A partir de agora a gente volta a falar sobre carnaval, mas agora o carnaval de rua. É que estamos aqui com o Edberto Ticianelli, também jornalista, colega nosso, diretor da Liga Carnavalesca de Maceió. Ele que é um dos organizadores do Jaraguá Folia, o chamado pré-carnaval que acontece no bairro de Jaraguá, aqui em Maceió, exatamente uma semana antes do carnaval propriamente dito. Ticianelli, bem-vindo aqui à Conjuntura. Esse ano o Jaraguá Folia tem novidade, mudou o percurso. Como é que ficou? Olha, depois de muitas tempestades, a gente já vinha há algum tempo adiando essas modificações, porque os problemas são muitos ali naquele percurso. Por exemplo, o trânsito, para a gente isolar aquela área anterior, nós tínhamos que interditar 40 vias. E a SMTT dispunha somente para nós de cinco equipes. Então, a gente tinha que montar, por conta própria, 35 equipes. E a gente tinha um papel somente dizendo que a gente tinha o poder de fechar essa rua. Você imagine em Maceió, com as autoridades que nós temos, de vez em quando descia um cara de um carro com um revólver na mão, uma carteira, e dizia, eu vou passar e saio da frente. Então, isso foi, aos poucos, também complicando o problema do trânsito. Além disso, o pavimento da Saia Albuquerque, que é historicamente preservado, que aquele paralelopípedo tem mais de 100 anos que está ali, né? Ele foi aproveitado. Ele é muito irregular. Então, muitos fulanos nos procuravam e diziam, olha, a gente está... O fulano torceu o pé, o fulano teve uma topada. As calçadas também, com aqueles tijolinhos, né? Que foram colocados ali, muitos deles soltos, provocando acidente. E, para completar, em frente à Associação Comercial, foi colocada uma estrutura de tapumes, que era uma área que já era complicada, que já era ali uma espécie de apoteose. Ali o bloco não andava. E com os sapumes, diminuiu muito essa área. Então, retardou muito o desfile dos blocos. Tudo isso junto levou a gente a... Inclusive, contratou uma equipe de drone para filmar o evento de cima. E um técnico de segurança disse, olha, isso aqui está no limite. E a gente tem que ser responsável um pouco mais com esse pessoal que está aí. Além disso, tinha o problema do transporte, né? Que, quando termina o evento, as pessoas saem da Saia Albuquerque, da Praça dos Leões, e vão até a Buarque de Macedo, onde pegava o ônibus, o táxi ou o Uber. Então, o que a gente fez? Tiramos a concentração da Praça de Sinibu para liberar para o trânsito a Rua do Imperador. Então, concentramos agora entre o Museu Teobrandão e o Salgadinho. O bloco percorre o circuito tradicional pela Avenida da Paz. E antes de entrar na Saia Albuquerque, ele vai pegar à direita ali na Praça Marcílio Dias e vai tangenciar, vai por fora do estacionamento, pela via Cícero Toledo, até atrás do Misa, na Praça 18 do Forte Copacabana. Ali, ele dispersa. Atravessa um pouco ali a rua, em direção à Praça dos Leões, e ali está liberada a Barão de Jaraguá para ônibus, táxi, Uber. Então, facilita o trânsito, o conforto. Nós vamos colocar alguns lances de arquibancada ali por trás da Associação Comercial no estacionamento para facilitar o conforto de algumas pessoas. A distribuição dos ambulantes no estacionamento vai ser mais fácil. Então, nós estamos apostando que essa modificação, a gente perde um pouco a moldura da arquitetura histórica de Jaraguá, na Saia Albuquerque, mas a gente ganha em conforto, em melhor condição do folião brincar e dançar o frevo. Agora, uma questão básica que muita gente reclamava, no antigo percurso lá em Jaraguá, no Jaraguá Folia, era pouca, quer dizer, poucos sanitários, poucos disponíveis. E aí, como é que vocês estão fazendo para esse ano? Esse era um dos problemas da Saia Albuquerque, porque ela é muito estreita, então a gente tinha dificuldade de colocar o banheiro químico ao lado do área de desfile. Agora vai ficar mais fácil, porque na Avenida da Paz, a gente distribui bem os banheiros químicos ali no estacionamento da Secretaria de Saúde, por exemplo, atrás do Coreto. A gente vinha distribuindo bem. Quando chegar na Saia Albuquerque, não tinha como colocar, porque aquilo tem que ser uma certa distância da área do desfile. E as pessoas não viam, eles estavam nas ruas laterais. Agora não, a gente pode acompanhar o desfile pelo estacionamento, distribuindo eles dentro do estacionamento, sem prejudicar o desfile, e ainda mais servindo para apoio para os lanchos, os carrinhos de lanchos, os ambulantes que estão naquela área. Senério, dois blocos tradicionais desse Jaraguafolim não vão participar do desfile desse ano, o Gatos Pingados e o Filhinhos da Mamãe. Você sabe por quê? Não, olha, o Gato Pingado, o Gilvan entrou em contato com a gente, ele explicou que está tendo dificuldades na mobilização dos diretores, da arrecadação de recursos. É um pouco isso, há uma sazonalidade de bloco, daqui a pouco ele volta. E o Filhinhos da Mamãe, até agora, a gente não recebeu nenhum comunicado, eu vi isso nos jornais também, que haveria essa possibilidade de não desfilar, mas a Liga e o Ronaldo Andrade da Liga, oficialmente, não foi comunicado ainda de nenhuma alteração de vai ter desfile ou não. Eu já ouvi esses comentários, mas eu vou me resguardar e esperar que, oficialmente, a Liga seja comunicada, até para saber as razões do não desfile do bloco. São quantos blocos que vocês preveem que saiam esse ano no Jaraguafolia? Olha, a gente já bateu os 100, o ano passado mais de 100 e esse ano acho que permanece nisso. A gente deve perder alguns blocos em função do período escolar ainda não ter sido iniciado, ou seja, os blocos de escola, de faculdade, de colégio. Em compensação, novos blocos estão se apresentando, de quadrilha junina, do corpo de bombeiros, etc. Nós já recebemos perto de umas 8 inscrições de blocos novos desse ano. Qual a sua expectativa em relação a esse Jaraguafolia de 2018, em relação aos anteriores? Você acha que vai ser mais animado, apesar desses dois esfalques já previstos de blocos tradicionais? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque, por exemplo, ontem nós tivemos a abertura do Carnaval com o Baile do Adesso Lopes e já deu para sentir que há um clima melhor entre os foliões, há um entusiasmo com o Carnaval. E Carnaval é um pouco isso, esse sentimento de ambiência, com alegria, com a festa. E aos poucos isso está sendo criado com a certeza de que nós vamos ter a volta de vários blocos e bailes famosos, como o Baile do Havaí, na Pênis. Então é um bom clima. E eu acho que o Jaraguafolia, com esse novo percurso, com mais segurança, com mais conforto, a casuadinha vai estar lá no estacionamento com o Baile infantil de 8 às 10 da noite, na sexta-feira. Então eu acho que a gente tende a continuar crescendo. Todos os anos o Jaraguafolia foi maior do que o ano anterior. Eu acho que vai tender a continuar assim. Dia 2 de fevereiro, a partir de que horas? Dia 2 de fevereiro, a partir das 18 horas, até 2 da manhã do dia 3 já, nesse percurso, saindo da proximidade do Museu Teobrandão. As duas vias vão estar interditadas, não só uma, como tradicionalmente a gente vinha fazendo. A solicitação foi para as duas, exatamente, porque ali na área do estacionamento, a outra via será para as pessoas ficarem assistindo o desfile. E esperamos que continuemos com um desfile de segurança, de alegria, sem nenhuma briga. E no dia 3, no sábado, né? Muita gente talvez saia até de Jaraguá, direto para o Pinto da Madrugada, que está voltando. Está voltando o Pinto, é uma grande expectativa com a volta do Pinto. O evento da Liga, o sábado maior, começa com o Pinto, depois continua com o Bloco do Rei, pecinhas e Turma da Rolinha, e mais de uma dezena de blocos de frevo que vão estar no chão, sem trio elétrico. Então, é um grande evento. E outra novidade, né? No domingo, o Banho de Mar Fantasia, que era só o Bloco Vulcão, esse ano já devemos ter aí pelo menos uns quatro ou cinco blocos desfilando no domingo de Banho de Mar Fantasia. É um carnaval que vai aos poucos crescendo, né? Essa prévia. E com o Carlito Lima lá com o Negra Fulô, a gente daqui a pouco chega no carnaval. Ok. Muito obrigado a Edberto Cianelli, que é diretor da Liga Carnavalista do Marcial e coordenador do Jaraguá Fulia, pela sua presença aqui nesta edição de conjuntura. Vamos agora ao intervalo, a gente volta conversando com o jornalista, escritor e cineasta Jorge Oliveira. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa. A vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e a NASP. Uma vida api é brincar na chuva, mas também é ser atendido com agilidade. Ter uma vida api é jantar com quem você ama, mas também é contar com a maior rede pediátrica do Norte e Nordeste. Ter uma vida api é ganhar vários likes e também usar tecnologia de ponta para diagnósticos precisos. Ter uma vida api é ser feliz e cuidar do sorriso. Para ter uma vida api, faça api vida. Api vida faz bem para você. Você sabe o que é agroecologia? Fique sabendo. O prefixo agro tem origem do latim e significa terra cultivável. A palavra ecologia já tem origem grega e vem de oikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Ou seja, estudo da casa, do lugar onde se vive. De uma forma mais ampla, é o estudo dos seres vivos e o meio ambiente. Sendo assim, a agroecologia relaciona a agricultura com o desenvolvimento sustentável, com respeito ao meio ambiente de forma economicamente viável e socialmente justa. O saber científico e o saber da cultura popular e tradicional trabalham juntos na agroecologia, com o objetivo de preservar o solo e os recursos hídricos, respeitar a vida silvestre e produzir alimentos saudáveis, naturais, sem uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, garantindo a segurança alimentar. A ideia é fazer uma transição dos atuais sistemas de produção insustentáveis para sistemas sustentáveis, com relações equilibradas, otimizando a capacidade produtiva, a conservação da biodiversidade, com eficiência econômica e justiça social. A agroecologia é uma ciência e também uma prática em expansão. As técnicas e os conhecimentos agroecológicos contribuem para um modo de vida sustentável em harmonia permanente com a natureza. Fique sabendo! Os clientes só têm olhos para o concorrente? Melhore a imagem da sua empresa com o Sebrae Tech. São consultorias em design, como fachadas, vitrines, ambientação, marcas, material gráfico, desenvolvimento de embalagens e outras soluções para o seu negócio. Você investe 20% do valor da consultoria e o Sebrae banca os outros 80%. Ligue 0800 570 0800. Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Bom, está aqui conosco o nosso conterrâneo Jorge Oliveira, jornalista, cineasta, escritor, que há muitos anos fixou base, digamos assim, em Brasília, mas desde o mês de novembro que está aqui na Barra do São Miguel, surfando e curtindo aqui essas praias maravilhosas aqui de Alagoas. E daí que a gente trouxe o Jorge aqui para, mais uma vez, a gente fazer, através dele, uma avaliação da política local, política nacional, e falar também sobre os trabalhos dele como escritor e como cineasta. Jorge, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. Vamos começar falando do cenário nacional. Qual a sua expectativa, Jorge, você que está ali no centro do poder em Brasília, em relação à política nacional neste 2018? Claro, obrigado novamente pelo convite. E a política brasileira este ano vai sofrer, vai ser um terremoto, né? Porque você tem eleições para estadual, deputado federal, governador, senador e presidente da República. O quadro é muito indefinido, né? Você tem dois polos agora muito claros, que é a direita, o centro e a esquerda. A esquerda, eu diria, um pouco deteriorada, depois dessa tragédia lulista e petista, né? Com esses escândalos todos. O centro também está um pouco deteriorado, porque o PSDB também está, na mesma panela, envolvido nesse processo todo. E você tem a direita representada pelo Bolsonaro, que me parece que pelas declarações, as últimas declarações dele, inclusive na Folha de São Paulo, domingo, é de uma insanidade que não tem preço. E os outros, menores, né? Você vai ter uma dificuldade, o PT vai ter uma grande dificuldade, porque não vai ter uma aliança como sempre teve, uma grande aliança, porque, certamente, o PMDB, que conduzia o PT, não vai ter uma aliança geral, ou seja, presidencial, pode até ter coisas locais ali, em alguns estados, nessa coisa toda. E o PSDB, que vem com o Alckmin, o Geraldo Alckmin, que me parece um bom candidato do ponto de vista de quem ainda não está sujo de lama. É porque a gente tem visto essas pesquisas aí, as que foram feitas aí em 2017, que estão colocando à frente, né? Lula, que representa a esquerda, Bolsonaro, que representa a direita em segundo lugar, e um bem mais, na distância, tem outros candidatos, né? Um já murchou, apagou, que foi o prefeito de São Paulo, o Dória, né? O Dória Júnior, esse já... E o próprio Serra também, né? O Serra já saiu do mapa, o OAS também está afastado, enfim. Mas hoje o que a gente tem de realidade, Jorge, é esquerda e direita. Você acha, você falou agora há pouco sobre a viabilidade do álcool, o que você acha que ele vai ter, assim, condição de realmente atrair eleito ao ponto de se tornar viável como candidato? Olha, o programa eleitoral, ele não vai ter tanta influência, porque você vai ter apenas 35 dias, inclusive, de programa eleitoral. Além disso, são 12 minutos e 30 segundos para todos os candidatos. O Alckmin está tentando pegar um quarto desse programa aí, que seria quatro minutos. Quatro minutos você não joga uma plataforma na rua com muita facilidade. O candidato que tem mais visibilidade, ele tem um projeto... Ele se projeta melhor na campanha eleitoral. O Alckmin, por exemplo, ele está tentando fazer uma composição maior do que os outros partidos. Mas aí, mesmo com o PMDB deteriorado da forma que está, eu não diria só o PMDB, mas quase todos os partidos, quem tiver uma aliança maior e tiver talvez cinco minutos de programa, cinco minutos de programa é o ideal para qualquer candidato, eu não tenho a menor dúvida. Quem chegar a cinco minutos, a probabilidade de ter êxito é melhor. O Bolsonaro, ele vai ter um problema seríssimo. Ele vai estar aí com a última análise que foi feita, se o partido dele não tiver uma coligação muito grande, ele vai ter aí 30 segundos, não, aliás, 12 segundos de programa, que não vai dizer nada, vai ser... O meu nome é Enéas. O novo Enéas. É, então, você vai ter dificuldade. A pré-campanha, ela é muito mais importante para os candidatos, que tem mais visibilidade. A última pesquisa que eu vi agora, que eu li, dá o Alckmin, se não me engano, com 12% de intenção de voto. Mas, em compensação, dá para ele 85% de quem conhece ele. Isso ajuda muito o candidato na visibilidade, porque os programas políticos, de alguma forma, eles não vão ter muita influência, como a gente está imaginando, não. Os debates eleitorais, Jorge, não têm influência? Os debates eleitorais, aí sim, os debates eleitorais, eles vão ter uma influência para o candidato que já têm visibilidade. Aquele candidato, porque o debate eleitoral, ele amarra muito o candidato. Se você botar 6, 7, 8 candidatos numa mesa, o que é que vai acontecer? Você não vai ter o conhecimento da plataforma dele, porque o debate termina virando, na verdade, um bate-boca. Ninguém vai para um debate apresentando propostas. É muito difícil. As propostas serão apresentadas, na verdade, nos programas eleitorais. A modificação eleitoral, ela prejudicou todo mundo. Prejudicou o pequeno como prejudicou o partido grande. Aí, o que eu volto a dizer, a visibilidade do candidato, como o Alckmin, que vem de São Paulo, que é um grande colégio, vai amarrar um pouco, que é ali em Minas, puxar um pouco o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul, Paraná, que é do PSDB também, tem muito mais chance. O que acontece? O PT, qual é o problema do PT? O PT não vai ter aliança. E a eleição e o processo eleitoral vai depender muito do dia 24, quando o Lula será julgado. Se o Lula for julgado por unanimidade, ele vai ter um problema sério de se candidatar, porque ele entra na lei da ficha suja, se ficha limpa. Se ele for 2 a 1, ele vai ter aquelas coisas infringentes, não vai ser preso ainda, e vai levando até o final. Agora, evidentemente, que você vai pensar duas vezes e votar num candidato que de uma hora para outra pode estar no presídio. Aí fica uma coisa muito difícil. E as alianças do PT serão muito mais difíceis daqui para frente. Bom, você colocou duas hipóteses para o julgamento do Lula. Ele ser condenado por unanimidade ou não? Você não cogita dele ser absolvido? Não, não há chance. Quer dizer, ninguém conhece, evidentemente, o que se passa na cabeça de juízes. Mas pelas provas que eles têm lá e como existe uma tendência as penas, as sentenças do Sérgio Moro serem ratificadas, a tendência de quase 90% do Lula a ser condenado. Ele pode ser por unanimidade ou pode não ser por unanimidade. Por unanimidade, ele fica inelegível, como todos os candidatos de ficha limpa. No caso de 2 a 1, que pode também ocorrer, ele tem chance ainda de fazer algum tipo de recursos. Jorge, como é que você avalia essa posição de boa parte do PT e de alguns partidos de esquerda que, desde já, não querem aceitar essa possibilidade de o Lula ser condenado? Existe uma cegueira política, na verdade. E essa cegueira política, ela também é ideológica. As pessoas que apostam no PT, elas deixaram de apostar no partido político para apostar num processo de fanatismo. É igual o fanatismo religioso. as pessoas acham que o Lula é o salvador da pátria. Mas se você pegar os 30% do Lula, os 32% por aí, você vai verificar o seguinte, só existe até hoje um candidato. Então, quando você pergunta às pessoas na rua quem você vai votar, o primeiro nome que vem é o Lula. No momento que aparecem outras alternativas, as pessoas começam a estudar os seus candidatos. Esse percentual de voto do Lula, ele está inflado. Por quê? Ele tem um recall muito forte. mesmo como a Dilma, que foi aquele desastre saindo do governo, a Dilma, na verdade, favoreceu o Lula. Porque o desastre do governo dela leva as pessoas a pensarem no Lula que foi presidente. Então, esse recall é muito forte. Mas quando você começa a juntar, juntar as peças todas dentro desse processo, você vai ter acomodação de voto. E o que é que acontece com o PT? Se o PT não tiver uma boa coligação, ele não tem mais aquela quantidade de tempo na televisão que teve, como a Dilma teve, 14%. Com 14%, a Dilma aniquilou todos os outros candidatos. Então, o PT vai se rastejando aí em dois minutos de televisão, que não dá para esclarecer a população de que o PT não tinha sido esse desastre que foi nos corpos públicos. Jorge, a eleição aqui em Alagoasca, o que é que você acha em relação ao governo? Hoje, praticamente, a gente só tem um candidato assumido a governador, que é o governador Renan Filho, candidato à reeleição. E aí, qual é a sua avaliação? Está acontecendo um fenômeno em Alagoas que as pessoas não estão se apercebendo muito. Os escândalos que existiam no governo do Estado e na prefeitura de Maceió, eles desapareceram de jornais. O processo político de Alagoas, ele está no processo de enxugamento, de seriedade. Eu estou, esse tempo aqui, quando eu vim muito aqui, vem muito aqui a Maceió, você sabe, e eu via o processo político nas páginas policiais de jornais. Hoje, você não está vendo mais. Se você tem alguma coisa, são coisas esporádicas ali que o governo intervém imediatamente e liquida com isso. O que é que significa isso? Significa que o processo do município de Maceió e o processo do Estado passou por uma depuração de seriedade. E essa seriedade significa o quê? Significa mais investimento na infraestrutura, na saúde, na educação, essas coisas. Pela primeira vez, pela primeira vez, eu estou vendo que as coisas estão começando a entrar no eixo. Mas por um detalhe interessante, porque as pessoas que estão no governo do Estado e estão na prefeitura são pessoas novas, pessoas que têm ainda pela frente um processo político imenso e elas mesmo investigam os seus próprios secretários. Isso é fundamental. na condição do Renan, filho, existem algumas pesquisas que dão ele numa situação confortável, até porque o que eu acabei de dizer me parece não. Está se mostrando um governo sério. No caso do Rui, que seria um candidato competitivo para o Renan, é uma parada dura. Só que acontece que o governo do Estado está governando, ele tem muito mais facilidade de um processo eleitoral e tem muito mais facilidade de penetrar no interior. Você já viu aqui a eleição maravilhosa em que a oposição ganha muito bem em Maceió, mas perde no interior do Estado. Essa pulverização do Rui no interior ainda não está muito consolidada, mas há tempo, você tem aí cinco, seis, sete meses desde que ele assuma que vai ser o governo do Estado. Se ele não assumir que vai ser candidato a governo, fica muito difícil você tirar essa reeleição do Renan Filho. E como é que você explica que só tem um candidato declarado a governador e tanto candidato às duas vagas do Senado? Pois é, porque é o seguinte, tirar o governo atual no processo eleitoral é muito mais difícil e o Senado é quase que uma loteria. O Senado, você... E tem mais uma coisa difícil no Senado. O Senado vai ter... O candidato vai ter 30 segundos, 20 segundos em televisão. Quem já está no Senado, quem já está no seu mandato, fica mais fácil se reeleger. Bem, o Jorge, como eu falei aqui na abertura do programa, na apresentação dele, como nosso convidado, ele, além de jornalista, ele é escritor e é também cineasta e está nos presenteando aqui com... Dá licença alguma... Das suas obras. Essa aqui me parece que é a mais famosa. O Olhar, Denise da Silveira, esse filme, bastante premiado. Tem também outro filme premiado, Perdão, Mister Fiel. Tem também aqui o livro Curral da Morte, O Impeachment de Sangue, Poder e Política no Nordeste. E muito prazer, Eu Sou a Morte. Jorge, o que é que a gente pode esperar mais do Jorge em termos de trabalho? do Jorge Oliveira escritor, do Jorge Oliveira cineasta? Eu sou o cara que eu vivo trabalhando muito, mas por que que eu trabalho muito? Eu trabalho com lazer, porque eu gosto do que faço, né? Eu, no momento, esse ano, eu vou começar a produzir dois filmes. Um é sobre Rubem Braga, que o roteiro já está pronto, que é um cronista muito conhecido no Rio de Janeiro, Capixaba, foi uma pessoa muito... foi um jornalista muito importante. O outro é sobre o Damitrione, que eu também já estou no processo de produção. Isso vai ser filmado no Uruguai, nos Estados Unidos, na República Dominicana, na França, em vários países. Era um agente da CIA que veio aqui ao Brasil na década de 60, 66, por aí, e foi professor de tortura. E é um herói nos Estados Unidos. Para você ter uma ideia, quando ele foi assassinado no Uruguai, o Frank Sinatra fez um conserto para ele onde ele nasceu nos Estados Unidos para arrecadar dinheiro. É um filme muito importante, é uma coprodução também com o Uruguai, para onde eu estou indo depois de março. Eu terminei agora um livro que eu estou mandando lá para a editora, chamado Máfia das Catingas, que é baseado na história do Florio Gomes Novaes, e eu faço uma ficção em cima disso, é muito interessante, porque eu faço uma ficção em cima do Sindicato do Crime, em Alagoas, e mostro como é que ele funcionava, como é, quer dizer, eu funcionava, porque hoje as coisas são muito mais... Isso é coisa de 40, 50 anos. É, é, coisa mais setorizada, mata ali alguém, mas ele funcionou como estrutura. E estou na metade de um romance chamado O Vôo da Alma, que é um sujeito que sai de Alagoas, do interior, vai para o Rio de Janeiro, é adotado, depois vai morar em Nova York, onde eu vou passar um tempo para poder ambientar o resto desse último capítulo. Ok, nós muito obrigado então ao colega e amigo Jorge Oliveira pela sua participação aqui nesta edição de conjuntura. Agradecemos também a você, telespectador, por nos acompanhar mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.